O presidente da BMF Bovespa, Edemir Pinto, acredita que uma ou outra oferta de ações possa acontecer no mercado brasileiro ainda neste ano. Mas ele reconhece que a janela de oportunidade para esse mercado ainda não se abriu completamente. Após a abertura do VI Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais em Campos do Jordão, Edemir disse que a crise que atinge as empresas de Ayke Batista não mancha a imagem da Bolsa Brasileira no exterior, nem afasta a possibilidade de listagem de outras empresas pré-operacionais na Bolsa no futuro. Ele lembra que a listagem em Bolsa de empresas pré-operacionais acontece no mundo todo, mas se disse frustrado com o resultado das empresas de Ayke Batista na Bolsa Brasileira. No caso específico da OGX, que é um dos papéis mais negociados do Ibovespa, Edemir disse que não há chance de exclusão das ações da empresa do índice ainda neste ano, a menos que seja decretada a falência ou a recuperação judicial da companhia, que é uma regra já prevista na metodologia atual do índice.